Música O Fenestrada desta semana visita a cidade de São Cristóvão, onde está a igreja mais antiga do estado de Sergipe. Vamos conhecer as curiosidades da paróquia Nossa Senhora da Vitória, construída há mais de 400 anos pelos parques jesuítas. Música De estilo barroco e traços imponentes, ela é uma referência no Nordeste brasileiro. Mais antiga do estado, foi construída na época em que os holandeses invadiram o país. Ela é a primeira igreja construída no estado de Sergipe. Com a mudança da capital, tudo aquilo que era vivido aqui passou para Aracaju. Até então, nós dependemos da Arquidiocese de Salvador. Com a vitória, a Santa passou a ser padroeira da cidade, gerando alguma confusão entre os devotos que passam por aqui. A cidade é chamada São Cristóvão, mas São Cristóvão é co-padroeiro. São Cristóvão, através do fundador, Cristóvão de Barros, um português, que deu, pela sua devoção a São Cristóvão, deu o nome da cidade de São Cristóvão. Mas, Nossa Senhora da Vitória, porque foi invocada no hino da nossa padroeira, diz assim, esta nossa cidade, né, traz o nome do seu fundador, que sob tua proteção expulsou o cruel invasor. Então, foi através da invocação de Nossa Senhora da Vitória, porque existe Nossa Senhora das Vitórias, né, Vitória do Espírito Santo, Vitória da Conquista, essa é da vitória, que foi a vitória sobre os invasores. A nossa imagem retrata a pessoa de Maria em um momento de vitória, né, de vencer o inimigo. Caminhar pela igreja, viajar no tempo, é relembrar histórias vividas por diversas gerações e por religiosos que passaram por aqui. Através da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, o bispo Dom Constantino Barrada, manda construir uma igreja aqui no povoado de São Cristóvão. Então, foi construída pelos jesuítas, que vieram fazer missão aqui. Logo depois, houve a invasão holandesa e ela foi, assim, danificada. As primeiras obras, as primeiras construções. Como aqui pedrominava sobre Portugal, então, o rei Luiz II, sabendo da invasão, invocou a proteção de Nossa Senhora da Vitória, prometendo a ela, se acontecesse a vitória, ele ia mandar esculpir uma imagem de Nossa Senhora e colocaria o título de Nossa Senhora da Vitória por essa graça alcançada. E realmente foi o que aconteceu. Os holandeses foram embora e o rei Luiz II manda esculpir essa imagem e traz lá de Portugal, a qual até hoje está aqui no nosso altar e é a nossa padroeira. Em um dos pontos mais altos da igreja está São Cristóvão, guardando os visitantes. O altar é talhado em madeira, assim como os anjos e outras imagens sacras presentes aqui há vários séculos. Os desenhos da Via Sacra são relíquias, contribuição de espanhóis que também estiveram por aqui quando a igreja estava em construção. O piso também é remanescente da época. E na Capela do Santíssimo, as pinturas no teto e os quadros na parede estão bastante conservadas. Um rico patrimônio cultural do Estado, executado pelo pintor baiano José Teófilo de Jesus. Apesar de já ter passado por diversas restaurações, a igreja mantém as características históricas que impressionam os visitantes. São mais de 400 anos como a referência de um povo que tem a matriz da cidade como parte de suas vidas. Durante anos, houve os padres jesuítas, houve os carmelitas, depois os carmelitas foram embora, ficaram os franciscanos, os franciscanos também já foram, agora estão novamente os carmelitas. Nesse meio tempo, houve os padres de Ocesano, que também deram a sua colaboração. Aqui também moraram as irmãs Beneditinas, que hoje estão no Ceará. E hoje os carmelitas voltaram à sua casa e assumiram assim a paróquia e o trabalho pastoral. Visitar a cidade de São Cristóvão e a matriz de Nossa Senhora da Vitória é uma viagem no tempo, além de uma aula de arquitetura, de história e de religião. Os altares, as cômodas da sacristeia, as imagens e essa parte primeira aqui do presbitério e do altar são originais. A matriz Nossa Senhora da Vitória fica na Praça Getúlio Vargas, no centro de São Cristóvão. Fica aberta de terça a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde e aos domingos, das 9 da manhã à 1 da tarde. As missas são realizadas de segunda a sábado, às 7 da noite e aos domingos, às 7 e 9 da manhã e às 7 da noite. O programa de hoje fica por aqui. Para rever essa história ou conhecer outras viagens, acesse nosso site. A gente segue caminhando pelo Brasil. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho